O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, assinou na manhã desta quinta-feira lei que institui a autorização de alvará para construção imediata que substitui o Código de Obras do município. Segundo o prefeito, uma inovação que além de desburocratizar o serviço público aquece a economia local. Muitas vezes as pessoas nem entram na prefeitura pedindo um alvará de construção porque demora demais e ele começa a construir de forma ilegal. Então a ilegalidade muitas vezes está ligada à dificuldade que o poder público sempre criou para aprovar um projeto, por exemplo, de construção de uma casa que é tão simples. Por isso que nós fomos buscar o exemplo em Campo Grande para que a gente implantasse aqui. Isso é inovação, isso é uma coisa nova onde poucos municípios brasileiros conseguiram implantar. De acordo com o relator do projeto de lei na Câmara dos Vereadores, Ismael Machado, o alvará imediato é uma excelente política pública para a sociedade rio-branquense. Saímos de um cenário onde a burocracia levava-se em torno de 30, 45, 60 dias para aprovar uma licença de construção e agora em 24, 48 horas teremos essa construção aprovada. Estiveram presentes no ato de sanção o secretário da Casa Civil, Valtim José, o coordenador da Defesa Civil, Tenente Coronel Cláudio Falcão, o secretário adjunto da CEINFRA, Alessandro Rocha, os assessores especiais de atos jurídicos, Jorge Sobrinho e de articulação institucional, Helder Paiva. Muito em breve vamos estar na nossa página, na Prefeitura, e o profissional em sua casa, ali ele acessa, baixa o checklist do que é necessário para que possa obter o alvará imediato, ali ele faz o autodeclaratório, imprime um dano, paga e imediatamente sai. Com essa lei, com toda certeza, isso fomentará o comércio local, principalmente o setor de mão de obra e de engenharia. Legenda Adriana Zanotto